Galera, beleza? Tô aqui, eu fiz aquele vídeo lá com a parafusadeira pequena Aí eu falei que eu tinha essa aqui Eu falei que eu podia ter feito com essa grondona aqui, né? Que tem mais coisa pra mostrar pra vocês É a mesma bagaça, só que aqui é a grame, né? Tem mais potência, mais engrenagem, mais toque, né? Quanto maior a bicha é, mais força bruta ela tem Foi pronto, essa aqui ela tá só com uma bateria zoada, né? É a bateria dessas bichas caras, certo? Eu não encontrei uma bateria ainda pra tirar, aproveitar Porque quando você tem uma bateria dessa Você pega a metade e faz a outra metade Você tá com a bateria completa Ela tá com 3, 4 bobina detonada Ela não vai funcionar Mas você pega a outra que esteja com 3, 4 boa E vai juntando e você faz uma, beleza? Foi pronto, o que eu falei disso aqui, que é a encranqueira, né? Quer ter atenção na hora de desmontar e montar Que elas são arisca Como eu falei, qualquer coisa vai no outro vídeo lá É a mesma bagaça Aqui é apenas vai aumentar as engrenagens, certo? E as montagens como é que é também Porque tem que ficar ligado, certo? Foi pronto, essa daqui tá funcionando Mas isso é a bateria, não tem força A bateria tá zero bala Eu uso ela com a fonte Se eu colocar a fonte aqui Se eu dar uma caidinha na bateria Aí trabalha, né? Eu já mostrei ela trabalhando Mas tem que dar Com fonte de alimentação Não é uma bicha, não é uma bicha Eu mostrei até outra também trabalhando Da minha usa, é desse jeito Só tem que ser com fonte Agora pela bateria dela mesmo tá zoada Beleza? Eu não vou comprar bateria Eu não compro bateria Certo? Eu faço Olha lá Morreu Foi pronto Vou desmanchar ela toda coisa Atenção Porque Essas bagacinhas É muito simples Só que é aquele negócio Tem que ser cuidado Porque as grondonas não É tudo grandão Você já vê tudo coisa Elas não Elas tem um segredinho Por isso que eu peguei essa daqui Por causa disso Vocês vão ver Tá? Então eu vou Mando um vídeo ficar longo Foi pronto Para a fonte Para a fonte Não tá funcionando A bateria tem que ver No primeiro lugar, né? Aí Tá espanada Uma engrenagem Você sabendo abrir Você trocar a engrenagem Você sai ganhando Certo? Elas são caras Aí É o moral da história Aí eu Podia ter feito o primeiro vídeo Com essa daqui Não Com essa daqui Tá funcionando Aí não tinha nem graça também Naquele lá Era conceito mesmo Eu queria trocar o motor Então eu vou abrir Essa daqui É o mesmo sistema Certo? Aí outro detalhe Que eu não falei na outra Essa chave De Philips Que tem essa coisa aqui Quando esses parafusos aqui Tá duro Você geralmente joga uma mão de força Na chave Afirma bem Certo? Não deixa espanar o parafuso Não que ela é vagabundo Isso aí ele espanha Isso aí eu falei no outro lado, né? Mas você coloca a mão de força Afirma bem E Certo? É um dos segredinhos também Beleza? Pô aí Vou soltar com essa daqui Porque essa daqui tá Eu sei que ela não tá presa Porque eu já abri ela várias vezes É É um parafuso grandão É rosca esquerda, certo? O mandril já é Universal Já falei de mandril já pra vocês Uma chave Allen, né? Dá aquele famoso toque É pra É um choque, né? Uma pancada seca Eu já falei já nos mandril já Jogo de mandril Dá uma pancada seca Aquele Aí já é anti-horário, né? Aqui foi Isso aqui é universal Aí o mandril fora, né? Aí pronto Aí pra Abrir ela Aí você começa a pagar a atenção, né? Ficar bem real Como é que é as coisas É pra você não se perder Beleza? Aí vou Tirar aqui Aí começa pra esparar Fé Começa pra esparar Fosso Eu uso aqui o prato imã Porque ela tem muita coisinha Que pode voar aqui E aí E aí Depois... Vamos parar o fuso... Quando tirar a tampa dela, você vai ver que é a mesma coisa da outra... A mesma coisa... A chave... A mesma coisa da outra... Aqui por exemplo... Você vê... Essa da brekendek aqui... A brekendek é boa porque elas dão várias referências... Nas engrenagens... Tem outras que não dá nada... Você se perde... Só desencaixar... Lembra da brekendek que é boa, que é terminal... É de encaixe... Certo? Marca também que é positivo e negativo... Para você não saber quem é quem na hora de montar... Aqui não tem avisando nada... Se é positivo ou negativo... Certo? É isso aí que você tem que ficar... Pô... Aqui não tem nada... Mesma coisa... Certo? Aqui eu não vou testar nada... Que vocês já viram... Aí você vê como é que é o esquema... O âmbito de montagem... Marca tudo em direitinho... Aí aqui está ela... A famosa caixa de redução... É maior... É maior... Naturalmente... Que a peça é maior... Tem que ser maior... Ter esse motorzinho fora... Para evitar... Evitar dano... Eu vou fazer outro... Porque... Aí já começa... Quando termina... Aqui já é o motor... Né? Aqui é... Essa parte aqui... É... É... A caicassinha... A tampinha só... Desencaixa... Aí aqui você já viu... Que as engrenagens aqui... Ó... Mesma coisa da outra... A engrenagem aqui... Já voou... Já atrapalhou-se toda... Olha como é que já está aqui... Ó... Aqui você vê... Você tira essa tampa aqui... Ó... Tem encaixe também... Diferenciada... Olha lá... Da... 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 Tem ideia... Que é assim... É... Tudo diferenciado... Mas tem umas que não é... Né? Aqui já tem um jogo... De cinco engrenagens... Ó... Vou pôr tudo daqui... Para ver os componentes... Olha... Olha... Cuidado para ela não voar... Não perder... Primeiro setor... Tudo com referência... Olha... Tem aqui embaixo... Tem mais... Outro centro... Outro centro... Outro centro de engrenagem... De aço... Uma engrenagem... Dessa espanada... Ela vai espanar... Também... Não vai fazer... As funções... Ó... Pronto... A gente tirou essa parte aqui... Ó... Aí aqui... Você pode ir para frente... Certo... Aqui... Eu já tirei um monte... Ó... Tá dando para pegar tudinho... Ó... 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 Aí eu... A... A... Aí tem outra mesa central aqui... Ó... Depois eu tiro isso aqui... Aí aqui tem um outro segredo... Esse tipo aqui... A ideia é que é a seguinte... Cuidado na hora de tirar essa tampinha... Certo... Vou mostrar para o que... Aí tem que pôr o dedo aqui... Não vai confiando não... Agora... Tem que tirar essa tampinha... Tira muito cuidado... Que aqui tem um... Conjuntinho de esfera aqui... Como eu falei... Que você está cheio de esfera... Que solta... Que voa... Aqui não aconteceu nada... Certo... Aqui ó... Aqui tem um conjunto aqui... De travamento aqui... Do... Do... Regulador... Que é uma mola... Uma basezinha... E uma esferazinha... Minúscula... Vê... Quando você tira essa tampa... Depende da posição que ela está... Ela voa... Aí se voar... Meu amigo... É... Já era... Aí aqui para tirar ela... Vou dar uma levantadinha aqui no disco... Ó... Já voa... Voa na minha mão... As três pecinhas aqui... As três... Então... Muito detalhe... Muito cuidado nessa hora aí... Aí aqui você tira... Já saiu... O marcador... De programa... Aí aqui tem a primeira outra mesa... Certo... Aqui é uma rosca para tirar a mola... A outra já coloca... Aqui não... Aqui é rosqueada... Cê vai rosquear... A mola sobra... Certo... Tirou a mola... Aí aqui agora... Tem uma... Uma caixa de... De... De travamento aqui ó... Que é das esferas de baixo... Certo... Outra mesa aqui... Olha o tanto de coisa que já tem... Que a outra não tinha né... Olha... Aqui tem quatro parafusos... Aqui tem quatro parafusos... Que é dois... Dois conjuntos de... 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 é do programa lá né pois tá aqui tirou, ai aqui onde ta as outras esferas já são grandes essas aqui aqui tem outra caixa tem outro jogo de comando aqui ó, de engrenagem cabeçotezinho e desmontou tudo, duas arruelas de encosto olha o tanto de coisa que essa parafusadeira tem né aí o eixinho tem só uma arruela elástica aqui ó só tirar essa arruela elástica que ele já sai para trocar o rolamentinho que está aqui certo? simples fácil vou tirar ele não para não ganhar, é muito simples aí aí pronto e vamos desmontou tudinho, você vê ó tem 2, 4, 5 10 tem 14 engrenagem pequena né diferenciada grande, média, azul grande, média e pequena 3 central né 3 mesa depois os encostos as grameleiras as travas e pronto fez isso ai você limpa tudo vê qual é a engrenagem que está espanada só substituí-la né vê a se está se está tudo nos trinques ai só lavar tudinho certo? e remontar tudo de volta no cada caso no seu lugar certo? ai vamos repor de volta a bagaça já que tirou tem que repor de volta olha pronto essa aqui essa mola aqui não precisa tirar ó porque essa mola aqui é do de travamento de engrenagem com engrenagem né mudança é mudança de marcha né pode montar a mesma coisa ai você vê o conjuntinho certo? gosto de fazer isso assim ó ai vem com a central aqui ó coloca no lugar certo? ai vem com as engrenagem grande ó acho que está dando pra ver numa boa né tá vem com a engrenagem grande não tem referência só colocar no lugar também ó passa a graxinha certo? eu não vou estar passando que já está engraxado até demais aqui no meu gosto tá vendo? tá vendo? ai fez isso ai vem com a outra agora travamento ai tem a referência certo? que é esse aqui com esse aqui ó certo? no conjunto pronto ai aqui essa aqui como é que funciona essa aqui? essa central aqui conforme se dá a regulagem lá ela sobe essa engrenagem como fosse um uma passagem de como é que fala? câmbio reduzido né redução né foi aqui ai agora só pôr de volta tô fazendo aqui tô fazendo aqui é a grande é a pequena vem com ela referência triângulozinho aí aí parafusa coloca essa basezinha no lugar que é a mola coloca essa basezinha no lugar coloca essa basezinha no lugar é para segurar onde está a mesa das esferas agora as esferas já não caem não tá tudo lá é onde elas vão agora vai colocar as esferas é passa a graxinha certo? ai agora vem com elas agora e coloca no lugar Saiu tudo aqui Certo? Agora está certo Aí vem agora e parafuso E aí E aí E aí E aí Certo? Aqui pode continuar aqui e pode continuar por baixo agora também né? Fica a critério Vou continuar a fechar aqui primeiro Não tem apoio Certo? Foi aqui agora você vem com a bagacinha Aí vem com a primeira base Tem posição também Ela encaixa certinha Certo? Aí vem com ela Ó Tem encaixe também Tem uma Uma ranhura aqui que é mais larga do que a outra aqui ó Para encaixe Ela só entra se for na dela Ela só entra se for na dela Olha aqui Olha aqui você pega uma A ajuda de uma pizza Coloca O apoio da mola no lugar ó O apoio da esfera Aí vem com a pizza Aí vem com a pizza Pega os dois Olha lá Pega os dois Coloca no lugar ó Essa hora aqui Essa hora aqui que é o perigo viu Dentro dela voar Já saiu Tá meio chatinha Aí só aponta Aí vem com a esferinha Esferinha aqui Ela voa à toa Ela Não tá no lugar Certo? Aí aqui coloca a tampa de volta Assila Aqui Vamos lá. 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 referência também e agora vem com o motor motor também tem referência de encaixe essa barzinha de plástico aqui tem canaleta que é referência aqui não ela não encaixa a ideia que é boa é por causa disso vem tudo com referência e no caso que nem todas vem né já foi só pôr os parafusinho de volta no aparelho tem referência é uma beleza porque isso aí vai não precisa você ficar procurando onde é que é né tem que marcar tudo direitinho o pontinho tá montado de novo certo esses estrelinhas aquela molinha lá da o chatinho colocou só montar de volta vai com o parafusão e aqui é a montagem como eu falei ela tem referência também né a savelinha aqui não é a savelinha caixada fica é só pôr a chave no lugar direitinho encaixa o a chave de manipulação ok e vem com a tampa de volta a tampa tem um lugar da bateria aqui tem um encaixe também o gatilho aqui também tem um trago o carregador aqui pra fora o carregador aqui pra fora o carregador aqui tem um trago o carregador aqui tem um trago Prontinho. Um parafuso grandão que é do pé aqui. Tem uns médios que é do meio. Lugar grande, parafuso grande. Lugar pequeno, parafuso pequeno. Lugar grande, parafuso grande. Lugar grande, parafuso grande. Lugar grande, parafuso grande.